Bom, vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Iniciando agora a audiência pública com vistas ao recebimento das propostas dos munícipes para a inclusão ou não ao projeto do orçamento da PELOA, da Lei Orçamentária Anual de 2023. A gente está no meio desse calendário de recebimento dessas propostas e de análise dessas propostas. Essa faz parte de um segundo ciclo de audiências públicas que nós estamos realizando em cada uma das subprefeituras e, especificamente, hoje nós estamos com a subprefeitura do Irmenino Matarazzo. Nós temos um calendário bem extenso. Hoje nós temos seis audiências previstas para serem realizadas. Essa é a primeira do dia. E é isso. Bom, antes de mais nada, eu sou o Wilson Cabral, sou servidor de carreira da Secretaria da Fazenda. Aqui comigo hoje, também acompanhando todo esse processo e essa realização. Está o Samuel Realize, servidor de carreira assim como eu. Também aqui presente está o subprefeito da subprefeitura de Irmenino Matarazzo, o senhor Joel Bonfim. Eu acho que é até legal já chamar ele para fazer uma apresentação básica aqui. O senhor Joel, bom dia. Fica à vontade. Bom dia, Wilson. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição. Quero parabenizar já de imediato o Wilson, que vai estar fazendo toda essa mediação dessa audiência pública. Enfim, estamos aqui para estar desenrolando junto com vocês essa questão da audiência pública. É claro que aí, na pessoa do Wilson, eu quero dizer para você, Wilson, que boa sorte entre essa mediação. Estamos juntos. Gostaria de saber, com relação à questão do tempo, a gente vai até uma hora, duas horas, para a gente pelo menos ter esclarecimento dessa audiência pública. Ou não ter um tempo terminado? Tem. Nosso tempo é previsto de uma hora e meia. A gente está com o calendário, o cronograma bem enxuto, bem apertado. Então, dá para a gente passar muito dessa uma hora e meia, tá? Muito bom. Estamos à disposição, claro, que aí as perguntas, as evolutivas que temos que fazer com relação à primeira audiência. Então, estamos aqui à disposição. É isso. Legal, Sr. Joel. Obrigado pela presença e pela disposição de estar aqui conosco nessa hora. É um prazer. Obrigado, Joel. Pessoal, eu vou dar início à apresentação propriamente dita da audiência. Qualquer questão, problema técnico ou de áudio, não estão me vendo, me ouvindo, só nos avisem, tem o chat aqui livre, disponível. Só nos avisar. Eu vou começar a compartilhar a minha tela com a apresentação mesma. Sim. Só um minuto, por favor. Bom, é isso. Esse é o cronograma que nós temos previsto para hoje. Como eu falei agora há pouco, uma hora e meia de duração prevista. Não dá para a gente jogar muito isso para frente, porque nosso calendário hoje é bem apertado. Um tempo previsto de 15 minutos para esse início aqui de abertura e de falas iniciais, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu vou fazer uma apresentação bem básica sobre como está sendo feito esse processo, como está sendo tocado desde o início do ano, passando por todas as etapas dele. E após essa apresentação, nós abrimos espaço para falas de munícipes e interessados em geral colocarem seus pontos, queixas, dúvidas, críticas. Enfim, é um espaço aberto que nós temos para essas colocações. Nós criamos um link para a inscrição prévia, que é isso que está em tela, esse Forms Office. Eu acho que não vai ser muito necessário hoje, por conta do nosso quórum aqui. Então, quem quiser fazer uso da fala, quem quiser utilizar o espaço, só nos avisar aqui, levantar a mão e pedir a palavra na hora que nós avisarmos. E aí, tudo bem, nós abrimos espaço. Essa audiência está sendo gravada, como eu já falei no início. Então, ela vai ficar disponibilizada no site da Escriteria da Fazenda e no YouTube da própria Escriteria da Fazenda, para quem estiver interessado e quiser assistir. Assim como todas as demais desse calendário inteiro, estão disponíveis no YouTube da Escriteria da Fazenda. Esse calendário está sendo realizado desde o sábado passado. Nós estamos passando por cada uma das 32 subprefeituras. Já estamos na reta final dele e se encerrará na próxima segunda-feira, agora dia 23. Aqui, já entrando um pouco em como está sendo feito esse processo, desse orçamento cidadão, nós temos oito etapas de cumprimento, propriamente dito, da realização. Ele iniciou em abril, no dia 1º de abril. Nós abrimos o espaço de coleta de propostas, que é o Participe Mais. Eu vou falar bastante desse Participe Mais ainda nessa apresentação. Mas é um espaço que foi criado pela Escriteria da Fazenda, pela Prefeitura em geral, para esse tipo de demanda, de evento. Então, ele acaba fazendo essa coleta de informações, esse acompanhamento de propostas, enfim. Foi aberto esse site, Participe Mais, para o recebimento dessas propostas. Ele ficou disponibilizado durante o mês de abril quase todo. Ele se iniciou em 1º de abril e foi até o dia 24 de abril, propriamente para essa etapa de recebimento de... de entrada de propostas por parte dos munícipes, né? Simultaneamente a isso, nós realizamos um primeiro calendário, um primeiro ciclo de audiências públicas, como essa aqui, passando também por cada uma das 32 subprefeituras. Isso foi realizado praticamente de forma simultânea, durante todo o mês de abril também, de forma que eram feitas também uma apresentação desse ciclo todo, do Orçamento Cidadão, e abrindo espaço, mais ou menos, no formato que nós temos aqui agora, para falas dos munícipes e para os próprios subprefeitos darem suas contribuições também ao formato, ao calendário. Feito isso, agora nós entramos em maio, já na terceira etapa, nós pedimos a participação dos conselhos participativos para que fizesse uma etapa de análise e de priorização das propostas recebidas. Agora, por cada uma das subprefeituras, cada um desses conselhos faria, está fazendo, no caso, né? Uma análise e uma priorização chegando-se ao número de 15 propostas por cada uma das subprefeituras. Então, vou voltar um pouco aqui, porque é bem complexa essa parte, né? Mas tem-se aquele recebimento todo das propostas, lá por parte dos munícipes, é um recebimento livre, aberto, não tem nenhuma limitação nessa etapa, né? Encaminhamos essas propostas a cada uma das subprefeituras, a cada um dos conselhos participativos, para que seja feita uma análise e uma priorização chegando-se ao número de 15 por cada uma das subprefeituras, né? Essa etapa, essa terceira etapa, está sendo realizada agora, nesse momento, ela se iniciou no início de maio, 2 de maio. O prazo final para essa entrega, para essa priorização, é a próxima terça-feira, dia 24. Então, a gente está bem no finalzinho dessa terceira etapa, dessa priorização, né? Em cima disso, também, nós pensamos em realizar essa segunda rodada de audiências, muito por conta de dar algum tipo de contribuição aos conselhos para essa priorização, né? Alguns conselhos participativos estão com problemas de mobilização, enfim, de conseguir realizar essas reuniões nesse tempo previsto, né? Nós temos um tempo até apertado para cada uma dessas etapas. Então, em cima disso, nós pensamos que seria ok, seria prudente realizar um segundo ciclo de audiências, que é esse que nós estamos fazendo aqui agora, para essa... para uma ajuda, para um auxílio em cima dessa priorização, né? Feito isso, terminando essa etapa, no dia 24 de maio, nós temos uma abertura dessas propostas priorizadas. Elas voltam para o Participe Mais, para o site Participe Mais, e aí estarão livres e... à escolha de votação popular, que seria a quarta etapa. Aí os munícipes entram no site Participe Mais e fazem suas escolhas com base nessas priorizações feitas, chegando-se ao número de cinco por cada cidadão, no caso, né? Cada cidadão tem direito a cinco escolhas, a cinco propostas. Aí também ele pode ficar livre para fazer mais de uma subprefeitura, né? Escolher por mais de uma subprefeitura, enfim. A limitação que tem nessa etapa é que seja cinco propostas, né? Isso se dará em 31 de maio até o dia 15 de junho, 15 dias específicos para essa votação popular, que é a quarta etapa desse calendário, né? Feita essa etapa de votação, as propostas mais votadas, melhor escolhidas, né? Que foram mais escolhidas, serão encaminhadas as critérias responsáveis. Aí agora entra cada uma das critérias que estarão responsáveis pelo cumprimento mesmo, né? Então, tem as critérias da habitação, transporte, saúde, enfim. Cada uma dessas critérias é responsável por fazer a sua análise de viabilidade em cima de cada uma das propostas, entendendo-se se é viável ou não o cumprimento daquela proposta, daquela solicitação, daquele pedido, né? Essa análise de viabilidade é feita de três formas. Nós pedimos três quesitos, pode-se dizer assim, né? Uma análise técnica ou propriamente dita da realização daquela proposta, se é viável, tecnicamente falando. Uma análise jurídica, se tem algum impedimento jurídico em cima daquela realização. e propriamente orçamentária, que nada mais é que ver se há recurso suficiente para aquele cumprimento, né? Para aquela realização. Essa etapa de análise é feita durante os meses de junho e julho. São 30 dias específicos para que as critérias façam esses estudos, né? Passando à sexta etapa, que propriamente dita, seria a elaboração da peça orçamentária do PELOA 2023, que é isso que está em tela no sexto passo ali, né? Nós deixamos dois meses para esse cumprimento, para essa elaboração. Então, são os meses de agosto e setembro específicos para essa elaboração da peça mesmo, né? Em 30 de setembro, é uma data legal, uma data fixa. Tem essa entrega da peça orçamentária por parte do Poder Executivo. Entrega essa peça, esse orçamento, esse projeto, né? a Câmara Municipal. Essa data finaliza, 30 de setembro, esse ciclo finaliza em 30 de setembro. Em outubro, já se inicia uma etapa de estudo, de discussões na Câmara Municipal, em cima dessa peça entregue. E aí, tem-se discussões já temáticas, digamos assim, né? Eu não vou entrar muito nessa etapa, porque foge um pouco do nosso entendimento aqui. Em outubro, nós pensamos em realizar um ciclo de audiências devolutivas. isso já está fechado também. A previsão é que sejam realizadas 10 eventos. A data ainda não está certa, esse calendário não está fechado, mas a previsão é que aconteça entre 10 de outubro ao final do mês, a 31 de outubro, né? Onde nós convocamos representantes de cada uma das secretarias para que exponham seus argumentos, suas análises, enfim, mostrem o que foi realmente levado em conta para que tal proposta seja considerada viável ou inviável, no caso, né? Teriam três respostas, no caso, né? Seriam a proposta foi considerada viável, ela foi considerada inviável ou parcialmente viável, alguma coisa ali dá para ser cumprida. Tem propostas muito extensas, muito longas e que acaba sendo complicado realizá-la de forma integral, 100%, né? Então, em cima disso, nós convocamos representantes para que façam essas exposições e tragam seus pontos. É uma etapa bem interessante desse ciclo todo, acaba, de certa forma, tendo debate, porque também os munícipes presentes acabam colocando seus pontos, então fica uma troca bem interessante para todo esse calendário, né? Isso se acontecerá mais ou menos em outubro. Finalizamos o ano, 2022. Em 2023, tem-se a etapa, a última etapa desse processo, a oitava etapa, que é a de acompanhamento e monitoramento dessas propostas, que nada mais é que um acompanhamento efetivo do que está sendo realizado por parte das secretarias. São feitas atualizações quadrimestrais durante todo o ano de 2023, então são três, são previstas três atualizações a serem realizadas pelas secretarias, de forma que elas coloquem seus andamentos em cada uma das propostas, né? Tal proposta encaminhou, de certa forma, outra está mais travada, enfim, a gente sabe que tem alguns entraves burocráticos, enfim, não é tão simples essa realização e é interessante a gente mostrar e a gente apontar esses andamentos, né? Bom, é isso, eu passei por cada uma das oito etapas de forma sintética, obviamente tem mais coisa por trás disso aqui, mas é isso, né? De certa forma, como funciona. Como eu falei, nós estamos na terceira etapa desse calendário, que é a etapa de priorização, nós estamos finalizando isso já, como está em tela, no dia 24 de maio, se encerra o prazo dos conselhos para que nos devolvam essas priorizações, eles são responsáveis pela escolha de 15 propostas por cada subprefeitura. Uma iniciativa que nós tivemos esse ano e é uma coisa nova em relação aos anos anteriores foi uma ferramenta de apoio das propostas, então, na etapa de inserção lá no início do ano, lá em abril, os munícipes também tinham a possibilidade de apoiar tal proposta, então, se achasse interessante que tal proposta fosse, tivesse uma atenção maior, o munícipes tinha essa ferramenta de apoio, apoio nada mais é que aquele joinha do Facebook, do Instagram, que seria uma forma de sinalizar que aquela proposta mereceria uma atenção maior, né? Essa é uma ferramenta que vai direto de encontro a essa priorização dos conselhos porque ajuda muito na identificação das propostas mais urgentes e mais prioritárias, digamos assim, né? Como eu falei agora há pouco, essa segunda rodada de audiências públicas aqui realizada também é uma forma de auxílio e de apoio a essa etapa de priorização. Aqui, é legal falar também, a gente tem o decreto 59023, que está em tela, tem dois artigos em tela que expõem e mostram bem o formato do conselho participativo e a importância que eles têm a todo esse processo. Nós entendemos que a participação desses conselhos é bem importante a todo esse ciclo, eles estão presentes no dia a dia das subprefeituras e seria bem justo trazê-los a essas discussões e a essas conversas para que eles exponham e apresente as prioridades de cada região, de cada subprefeitura. Como eu falei agora há pouco, eles têm um caráter iminente de ente público, são organismos autônomos da sociedade civil, enfim, tem reconhecimento todo por parte do poder público municipal, então é bem justo e bem fechado com relação à inclusão deles a todo esse processo. finalizada essa etapa de priorização dos conselhos, abre-se para uma etapa de votação popular, como eu falei agora há pouco no calendário, são previstas cinco propostas, pedidas que os munícipes façam, cinco escolhas, cinco propostas por subprefeitura, isso não é fechado, cada munícipe pode escolher mais de uma subprefeitura, bom exemplo, eu moro na subprefeitura da Vila Maria, mas eu também trabalho no centro na Sé, então eu também posso fazer as minhas escolhas lá também na Sé, enfim, é aberta essa possibilidade, mais uma vez isso tudo vai ser realizado na plataforma Participe Mais, esse site é bem importante para todo esse ciclo, para todo esse calendário, todo o andamento dele está sendo feito pelo Participe Mais, todas as etapas estão abertas para consulta no Participe Mais, então ele tem uma importância bem grande em cima de todo esse calendário. O período de votação popular, como eu falei, tem 15 dias, ele está previsto para o dia 31 de maio, no final desse mês aqui de maio, e vai até o dia 15 de junho, também Participe Mais numa aba específica do Orçamento Cidadão, que é o nome de todo esse ciclo popular que nós temos aqui. Uma questão que nós enfrentamos, nós, as critérias da fazenda, em cima desses calendários é do nosso, esse linguajar de orçamentário propriamente dito, que nós acabamos falando sem perceber e, de certa forma, acaba dificultando um pouco o entendimento de pessoas que não estão muito familiarizadas com esses termos, com esse linguajar orçamentário e financeiro. Em cima disso, nós criamos o caderno Orçamento Cidadão, ele tem a coincidência mesmo o nome desse formato, mas é um caderno que traz, de certa forma, os termos mais mastigados, mais com entendimento facilitado, mostrando o que é uma dotação orçamentária, uma receita, uma despesa, como se dá a elaboração das peças orçamentárias, o que é uma LOA, o que é uma LDO, uma lei de direitos orçamentária, como é realizado o PPA, o plano plurianual, enfim, ele traz um entendimento e uma explicação de forma bem mais fácil de ser entendida por quem não está tão familiarizado assim com o tema, de forma que auxilie o entendimento de tudo isso que a gente acaba falando nessas audiências e nesses ciclos todos. É um caderno bem interessante, a gente acabou de divulgar a terceira edição desse caderno com os dados orçamentários desse ano, dessa LOA que está acontecendo aqui em 2022, ele foi publicado na página da Solteira da Fazenda, nesse link que está em tela, tem uma aba específica para esse caderno, e lá também estão os últimos três cadernos, é a terceira edição em 2022, mas desde 2020 ele vem sendo publicado e é bem interessante até para a comparação do que está acontecendo em relação ao orçamento da Prefeitura. Eu indico fortemente que seja divulgado esse caderno o máximo que nós conseguirmos. Bom, é isso. Eu termino aqui a apresentação. Agora, seria interessante nós trazermos algumas das propostas recebidas, até o momento nós temos já uma... Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Nós temos já uma certa parcial do que foi enviado pelos munícipes e foi passado a cada uma das subprefeituras, a cada um dos conselhos. Então, eu vou trazer algumas dessas propostas e até para mostrar também o que foi mais apoiado, o que foi destacado e vai dar uma ideia do conteúdo que a gente recebe por parte dos munícipes. Bom, caso algum problema aconteça, vocês me avisem também, tá? Para, especificamente, Hermirina Matarazzo, nossa subprefeitura aqui em questão, nós tivemos 51 propostas recebidas. Eu vou fazer a leitura do título e acaba tentando entrar também em algum detalhamento que for necessário de cada uma das propostas, né? Aqui nós temos o título, o autor que enviou a proposta, uma descrição do que é realmente a solicitação do munícipe e a categoria onde ela se enquadra, né? E também a quantidade de apoios que foi recebida naquela etapa, como eu falei, de inserção dessas propostas. Bom, até o momento a proposta mais apoiada que teve maior quantidade de apoios foi a do Reinaldo Tadeu, ele pediu destinação de 1% do orçamento para áreas verdes, aqui ele faz menção a parques, praças, áreas verdes, enfim, solicitando 1% de destinação e aplicação para esse fim, né? Em segundo lugar, tem a elaboração dos planos de bairro, também do Reinaldo Tadeu, vocês vão ver que alguns munícipes acabam enviando um número grande de propostas e acabam se destacando, né? Aqui ele explica o que são os planos de bairro, realmente, a forma como funciona, ele tem o entendimento todo em cima desse conceito, que é bem complexo, mas ele faz aqui uma introdução e, de certa forma, pede uma elaboração e um destaque para esses planos de bairro. Está relacionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Dando sequência, a criação e implantação de um conselho tutelar na Ponte Rasa, é um distrito que faz parte da subprefeitura de vocês, também o munícipe Ricardo Souza faz menção aqui à criação de um conselho e dá alguns dados em cima dessa solicitação, né? Dando sequência, a próxima proposta seria o desmembramento das atuais 32 subprefeituras em 96 subprefeituras. Ela teve uma quantidade razoável de apoios também. Aqui não vou nem entrar muito na discussão, porque é bem longa a descrição da proposta dele, mas da PTDB é desmembrar o atual número de 32 subprefeituras para 96 subprefeituras, eu acredito que seja pelo número de distritos, né? que cada distrito tenha sua subprefeitura. Enfim, continuando, uma proposta da senhora Sônia Soares é a recuperação ambiental dos córregos Ponte Rasa, Mongaguá e Cândido Abreu, especificamente do Verde do Meio Ambiente, também ela faz menção aqui aos córregos e a situação dessas regiões. Seguindo, manutenção e implantação de ciclofaixas e ciclovias em geral aqui menção à Secretaria de Esportes e Lazer, ela cita o senhor Antônio Vitorino, desculpa, cita alguns parques, o Ecológico, o Hermenino Matarazzo, o Ticuatira, enfim, para que dê suporte a essa demanda. Continuando, mais uma proposta da senhora Sônia Soares, limpeza do Rio Tietê e de seus afluentes, aqui também ela faz alguma menção aos seus afluentes, enfim, tem uma descrição maior aqui da solicitação dela. Seguindo, isenção de ISS para produtos reutilizados, reciclados, compostados, incinerados, enfim, para geração de energia, o senhor Nelson Adelino pede isenção total na impossibilidade de zerar, isenção de ISS, enfim, também cita elevação do IPTU, uma proposta interessante. Dando sequência, levantamento aerofotogramétrico em 3D para reconhecimento da cidade, também faz menção ao IPTU 2023, proposta, prevenção da dengue via projeto Operação Trabalho, lendo um pouquinho, o projeto Operação Trabalho para a limpeza interna das praças para a prevenção específica da dengue, aquele, aciona a norma até, coloca alguns valores, enfim, como funcionaria essa proposta. Dando sequência, implantação de ciclovia e calçadas lineares na ligação Jardim Queira Lux e a estação USP Leste, o pessoal do bairro deve conhecer bem essa região e essa ligação, né? proposta enviada pelo senhor Reinaldo Tadeu. Mais uma proposta da Sônia Soares, melhoria da qualidade da água de rios e de córregos, mais uma vez, relativa ao verde e meio ambiente, ela perde mais verba no orçamento para a melhora dessa, em relação à qualidade das águas desses rios e córregos, né? Dos rios e córregos em geral. Implantação de calçadas, mobiliários, arborização e iluminação, proposta enviada pelo senhor Olavo Soares, tem a ver com o transporte e mobilidade, que ele também expõe os distritos de Hermenino Mataraz e Ponte Rasa, né? Leandro Seguimento, melhoria da qualidade da água de rios e de córregos, mais uma da senhora Sônia Soares, muito parecida com a proposta acima que eu acabei de ler, né? Implantação de uma instituição de longa permanência, grau 1 ou 2, aqui relativa ao tema assistência social, especificamente nas subprefeituras de vocês e algum distrito também que ela menciona aqui, né? Implantação de um centro dia do idoso, também relativa à assistência social, retomada da método PlanSan de reestruturação das escolas de estufa, é um plano de 2016 e 2020, enfim, ela faz um detalhamento, a senhora Vera Helena Vilela, em cima desse plano e dessa reestruturação. O senhor Carlos de Lima enviou implantação de um projeto de remoção de pacientes em ambulâncias, aqui ele cita as 32 subprefeituras, faz um detalhamento até até longo em cima dessa proposta, enfim, cita o BS, cita a CRS, a Coordenadoria Regional de Saúde, implantação de uma urse, proposta enviada pelo senhor Olavo Soares, uma unidade de referência na saúde do idoso, especificamente na subprefeitura de Girmerino Matarazzo, manutenção e implantação de ciclofaixas, aqui solicitando uma parceria entre a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, a Secretaria de Esportes, também citando alguns parques que estão no perímetro de vocês, aprimorar programas de compostagem, de resíduos orgânicos e de podas urbanas, proposta enviada pela senhora Vera Helena Vilela mais uma vez, aqui em relação à segurança alimentar, também cita algumas informações em relação a essa proposta. Enfim, são 51 propostas, eu não vou entrar em cada uma delas porque vai ficar cansativo também a leitura aqui, mas é mais para exemplificar e trazer o tipo de conteúdo que a gente tem recebido por parte dos munícipes. a gente traz mais para mostrar como está sendo feita essa inserção de propostas. Pessoal, é isso, eu acabei de fazer uma apresentação bem resumida e básica de como está sendo feito esse processo, essas etapas todas, mostrei alguns exemplos de propostas que foram coletadas nessa etapa e agora a gente abre espaço para os munícipes para interessados em geral, trazerem seus pontos e críticas, sugestões, demandas, enfim, o espaço é livre aqui. Temos a inscrição da senhora Vera Vilela que já está com o microfone habilitado, já pode ser ligado. Alô, bom dia a todos e todas. Acho que a câmera não está querendo pronto, é um pouco mais lenta do que o dedo da gente. Bom dia a todos e todas, meu nome então é Vera Vilela, sou do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nós produzimos o ano passado um documento voltado para o programa de metas e para o plurianual orçamento, né, PPA, e como muitas das nossas propostas ainda estão sem serem consideradas, a gente traz de volta mostrando que essas propostas são importantes para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas na nossa cidade, de forma que a gente também consiga fazer de maneira mais efetiva o enfrentamento da fome, né, e do aumento da insegurança alimentar que a gente vem vivendo nesses últimos três anos. As propostas a gente traz discutindo um pouco com os representantes que a gente tem das várias regiões da cidade, então aqui em Hermelino a gente só trouxe cinco propostas que se articulam, né, desde a questão da gente ter as escolas estufas que a gente está propondo para todas as subprefeituras porque elas são um espaço de formação na área de produção de alimentos de maneira geral, desde do plantio até mesmo a utilização desses alimentos produzidos para preparações que possam ser distribuídas para as populações mais vulneráveis do território, servir como, vamos dizer assim, uma incubação para pequenos projetos de mulheres, principalmente a gente foca muito na questão das mulheres do território para empreendimentos na área de alimentação, então ela serve tanto como um espaço de formação, inclusive para jovens, né, nessa área de produção de alimentos, para as pessoas também no território já envolvidas com hortas comunitárias e com outros projetos, então ela serve como um polo de desenvolvimento econômico e também de enfrentamento da fome e da desnutrição. Outras propostas, aí, completando essa proposta, essa proposta, a gente tem a questão dos pátios de compostagem, né, porque eles são também a forma de você evitar que a gente tenha resíduos das feiras e das podas para o... indo para aterros e, na verdade, eles sendo... eles voltando, né, para esse ciclo, né, da produção do alimento, então, podendo servir como composto para as hortas, né, e a gente também traz a questão de campanhas de estímulo e de proteção e promoção do aleitamento materno, pensando aí no plano municipal e na priorização da primeira infância, que é uma... é uma... uma política que está bastante fortalecida aqui no município e a prática do aleitamento materno, ela é fundamental para o enfrentamento da desnutrição nessa primeira fase, né, e também para o impacto que outros agravos possam vir a ter na área da saúde e da saúde da população, porque o aleitamento materno, ele previne também as doenças crônicas não transmissíveis, né, então, ele tem toda essa capacidade de contribuir para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. né, e por fim, a questão dos programas e projetos de oferta de alimentação segura e contínua para as populações que não tenham condição de produzir ou comprar o seu próprio alimento, né, como as populações em situação de rua, migrantes e imigrantes, a população LGBTQIA+, e também egressos e egressos e egressas do sistema prisional. Então, são essas as cinco propostas que a gente queria reforçar aqui e dizer que elas têm muito a ver com as da área de meio ambiente que também foram bastante assim, apoiadas. Obrigada. Legal, senhora Vera, obrigado pelos pontos. Eu acabei de ver aqui, as cinco propostas estão no pacote aqui nosso. Bacana. Samuel, tem algumas pessoas na fila, né? Próxima inscrição é do senhor Olavo de Almeida Soares, já está com o microfone habilitado, já pode ligá-lo, senhor Olavo. Não ouvimos, senhor Olavo, o senhor precisa ligar o microfone. Não consegue? Por favor, senta novamente agora. Agora consegui. Bom dia a todos, meu nome é Olavo, sou morador aqui de Hermelindo Matarazzo, faço trabalho voluntário lá no Grande Conselho Municipal do Idoso, coordeno a Comissão C, onde está presente a Secretaria de Esporte, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Pessoas com Deficiência. também faço trabalho voluntário na Comissão Permanente de Acessibilidade da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Participei de todas as conferências voltadas à Pessoa Idosa, a Municipal, a Estadual e a Nacional. As propostas as propostas são várias, muitas propostas. Então, o que eu gostaria de vocês é que vocês abrissem mais o espaço para se colocar mais propostas. Vem de ser cinco propostas, seria cinco por secretaria, porque, como eu te falei, na minha comissão tem quatro secretarias, eu só tenho cinco propostas para apresentar. Então, eu não consigo atingir esse objetivo. Se você olhar nas propostas apresentadas, Olavo tem várias propostas, muitas nem foram votadas. Então, eu gostaria que vocês ampliassem e divulgassem mais isso daí. O que eu queria falar é que das propostas apresentadas na gestão no ano anterior, nós tivemos cinco propostas aprovadas e dentre as aprovadas estava a urste de Hermelindo Matarazzo. Bem, ela recebeu um X vermelho. Eu entendi que ela é inviável. Então, eu gostaria de saber por que ela é inviável se ela foi uma das escolhidas entre as dezenas que foram apresentadas. Porque essa é uma proposta que já vem a várias gestões. Vem da gestão do Kassab, da gestão do Haddad, da gestão do Dória Bruno Covas, está presente nessa gestão atual. Então, eu gostaria de saber por que ela é inviável. E tem outras. Vocês só aprovaram duas lá. eu digo aprovaram, aparece o X em verde, quase mais, então, a pontuação em vermelho. O que eu pediria para vocês é que ampliasse esse campo para que de cada secretaria a gente apresentasse cinco. Nós temos lá no Grande Conselho 15 secretarias que fazem parte dele. Então, são muitas propostas que teriam que se apresentar. com relação ao plano de meta da gestão atual, foram encaminhadas propostas aí, como, por exemplo, o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, no relatório que vocês publicaram, vocês mencionam que só foram colocados 55% nas UBSs. Aqui, na região de Emerim do Matarazzo, diz que não chega em 40%. Então, são muitas propostas ainda pendentes da gestão atual que a gente não está vendo acontecer. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada para isso, porque aqui na periferia as coisas são difíceis. Eu venho brigando com o prefeito Joel Bonfim por calçadas. Eu sou uma pessoa normal, eu consigo caminhar normalmente, consigo ainda pular alguma coisa, mas eu vejo que tem pessoas que não conseguem andar pela rua, porque a calçada não é, ele não consegue andar na calçada. É, no transporte a mesma coisa. Eu, para usar uma ama especializada que fica na Ponte Rada, no Burgo Paulista, eu tenho que tomar duas condições, uma até a Mogi das Cruzes, depois pegar uma outra que me leve até lá. Está errado. Tinha que ter um meio de comunicação entre Hermenino e Mataraz em Ponte Rasa para que a população se comunicasse com todos os serviços que tem disponível. Moradia. Moradia, a mesma coisa. nós temos morador aqui em área de risco. Quer dizer, vocês só vão enxergar ele na hora que ele morrer, na hora que aconteceu o desastre. Não, nós tínhamos que ter isso em mãos. As áreas de risco de Hermenino, Mataraz e Ponte Rasa são essas. Então, toda a população teria conhecimento e vamos trabalhar para que isso melhore. se eu for falar, são várias. Proposta não termina. Na assistência social, nós pedimos pelo pai. Nós temos um pai em Hermenino e Mataraz, mas não temos pai na Ponte Rasa. Na assistência social, nós pedimos uma casa de idoso. Onde? Em Hermenino e Mataraz. Na Ponte Rasa o acesso é difícil. O camarada que passa mal aqui em Hermenino e Mataraz, ele não tem como chegar lá na casa do idoso da Ponte Rasa. Então, eu pediria que vocês analisassem isso, ampliassem esse trabalho de vocês. Ele é importante porque a gente divulga aqui na população e também facilitar o acesso. Eu vejo que as votações aí são muito pequenas. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Ok, senhor Lávio. Bons pontos colocados. A gente vai dar bastante atenção a essas sugestões que o senhor fez. Em cima daquela questão que o senhor colocou da URSS, a proposta foi encaminhada à escritaria responsável e foi feita uma análise de viabilidade. Os pontos colocados por eles estão disponíveis no Participe Mais, toda a argumentação que eles colocaram na época. Nós também temos a etapa de audiências devolutivas que trazemos representantes de cada uma das secretarias para que coloquem esses pontos e aí fica mais claro o que foi levado em consideração. Mas, enfim, bons pontos e estão anotados aqui. Bom, Samuel, acho que o Ivanildo, né? O senhor Ivanildo já tem o microfone habilitado, pode ligá-lo para falar. Deixa eu abaixar minha mãozinha aqui. Pronto. Bom dia a todos. Eu estou aqui no quarto aqui, mas eu deitei o celular aqui, mas estão conseguindo me visualizar, né? Bom dia. Aqui é o Ivanildo França, aqui morador. Eu moro no Cangaíba, mas sou nascido e criado lá na Vila Robertina, em Milino Matarazzo. Então, a gente tem, a família mora lá, né? Desde 1958. Meu pai mudou, veio da Bahia para São Paulo, mudou na Buturu Sul e comprou o loteamento lá na Vila Robertina. Foi um dos primeiros moradores da Vila Robertina. E quero agradecer a presença aí de todos, do subprefeito, que é importante, né? Algumas audiências a gente tem, a gente não tem visto os subprefeitos presentes. E em Milino é diferente. O Joel, na primeira que a gente teve aqui, ele estava presente. Essa, ele está presente, na qual eu, a fortalece, como a Vera mencionou aqui no chat, né? Fortalece ele ouvindo aí atentamente as propostas, né? E a gente sabe que muitas propostas dessas aí tem que interagir com outras secretarias, terceir a rede com outras secretarias. Bom, eu estou aqui novamente para defender aquela proposta que eu já falei, está registrada aí, né? A 17, a implantação de uma equipe de abordagem social à população em situação de rua, que agrega também criança e adolescente em trabalho infantil e medicância. Você vê, né? Estamos aí, tivemos aí uma frente fria, né? Na qual os órgãos públicos aí deram um suporte. Uma equipe de abordagem social nessa situação que a gente viu aí com a frente fria ou apoio à população de rua nas 32 subprefeituras seria bacana, porque nem todas tem. Eu cito o exemplo, Emelino, Ponte Rasa, São Miguel não tem, Jacanã, Tramembé não tem e se eu for pesquisar aí, tem outras subprefeituras que não tem uma equipe de abordagem, né? Que é uma equipe que vai ajudar muito, uma ferramenta a mais para o subprefeito, para a equipe de saúde, para a equipe da assistência social, até em algumas ideias, propostas que o Olavo colocou aí, se tivesse uma equipe de abordagem social no território, ajudaria a engajá-los, oferecer, a fazer as ofertas das políticas públicas, da assistência, da saúde, da educação, sabe? Exemplo, eu sei que também Emelino, Ponte Rasa, não tem um consultório de rua, mas infelizmente essa proposta não está alocada aí, não deu para colocar, né? Mas a gente, no decorrer dos anos, já que tem essa abertura aqui, a gente possa até estar colocando, conversar com os conselhos aí da saúde também, para agregar. E no mais mesmo, é fortalecer aí essa proposta 17, eu sei que o conselho participativo vai escolher as 15, espero que ela esteja entre as 15, e sendo que essa proposta, no ano passado, ela foi considerada inviável lá na análise, mas juridicamente ela foi considerada viável, juridicamente ela foi considerada viável. Então a gente pede para que a equipe da assistência social, a secretaria, o secretário lá, o Carlos Bezerra, a equipe da SAS, aí do Emelino Mataraz, que faz um trabalho fenomenal também, tenham sensibilidade e consigam aprovar, porque aprovando essa proposta, a ONG que administrar, ela pode priorizar a seguinte forma, as vagas disponíveis lá para os profissionais que vão trabalhar, ela pode escolher, olha, vamos contratar pessoas, capacitar pessoas do território, que moram no território de Emelino, Ponte Rasa, que conhecem bem o território, isso vai ajudar muito. e outra questão vai aquecer a economia, porque essas pessoas vão trabalhar, vão ter um emprego registrado e gerar renda também, porque eles vão se sentir motivados. Pô, moro no território, trabalho no órgão da assistência, onde eu vou fazer um trabalho em prol, do território, em prol do órgão público. E aquilo que o Joel falou naquela primeira audiência, que ele teve um caso em que ele foi lá fazer um protocolo até da ouvidoria, né, Joel? A respeito da que ele foi lá tirar um veículo abandonado e tinha um morador em situação de rua alocado lá, se tivesse uma equipe de abordagem social. Exatamente, eu quero te agradecer. É isso, tá bom? Ivanildo, deixa eu comentar com relação ao que você tem colocado, eu também, eu comungo com essa sua ideia, Ivanildo, de fato, essa implantação dessa equipe e facilitaria, inclusive, o nosso trabalho. Nesses dias aí de baixa temperatura, nós temos tido uma ação a cada noite, a cada madrugada, a gente chega por volta de 22, 23 horas, em casa, muito frio, enfim, mas estamos fazendo exatamente esse trabalho para amenizar o sofrimento dos moradores de rua. Então, quero reforçar essa sua proposta, de fato, com uma equipe de abordagem nos facilitaria muito, porque essa equipe tem todo um jeito, tem toda uma forma de trabalho e a gente faz o nosso jeito, é claro, eu da sua prefeitura, a gente junto com o pessoal também da Sasa, a gente tem trabalhado em parceria e o certo é que dou graças a Deus que não temos um volume de moradores em situação de rua, como tem a Móvel, como tem a Lapa, a área central, eu dou graças a Deus por isso, a nossa área não é tão castigada com relação a esse assunto, mas, enfim, quero agradecer a sua participação e desculpar o Wilson pelo meu comentário, não sei se eu podia comentar ou não, mas o certo é que eu quero agradecer o Ivanido pela participação dele. Opa, muito obrigado, prefeito, imagina, a sua intervenção aqui é sempre no intuito de colaborar, de ajudar, porque o senhor é um gestor público aberto ao diálogo, então isso eu não posso questionar, como a Secretaria da Fazenda, esse diálogo que ela faz aqui, essa audiência democrática também, e no mais, é agradecer, gente, muito obrigado pela sua participação e defendo aí a proposta 17 e torço que o conselho participativo, não sei se tem alguém aqui do conselho, elogiar também que eles tenham a sensibilidade e possam estar entre as 15, vamos torcer, não depende de mim, da população aí, vamos estar convencendo a população do território a sensibilizar também, tem propostas excelentes, nossa, cada proposta que eu andei vendo aqui, não só em Mirilio Ponte Raja, o munícipe, ele que mora no território, ele sabe onde o calo aperta, então a gente vê a proposta do Olavo muito boa, a da Vera, enfim, todas, e tendo pessoas engajadas como a Secretaria da Fazenda, a Subprefeitura aí, a SAS, que a gente sabe que a SAS aí ela é parceira, e no mais, é dar os parabéns aí a todos aí pelo esse belo trabalho, e parabéns, Joel, pela sua intervenção, a sua participação aí nesse, eu recebi elogios da sua intervenção, da sua equipe na questão da abordagem de população de rua, eu trabalhei na área, então a gente tem a sensibilidade e defende, respeitando as outras propostas, a gente defende aí que é uma população que precisa do amparo, tivemos uma pandemia, a pandemia escancarou, eu tenho bairros aqui, fora daí, tem famílias que tinham residências e hoje estão em situação de rua, estão em situação de rua, mas, Deus ajude que o poder público, a gente sabe que o recurso é finito, tenha, o prefeito aí, tenha, quem sabe, regaçar as manas e consiga aí atender a todos, dentro do que ele tem lá, o cobertor é curto, mas quem sabe, dá para dividir o pão aí para todas as secretarias aí e tem para satisfazer todos os munícipes da cidade de São Paulo. Um bom fim de semana a todos, viu? Obrigado. Legal, Ivanino, obrigado pelos pontos, pelos elogios também. Temos mais interessados na fila? Acho que não, né? Não há novas inscrições, mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Acho que só a senhora Silvia ainda não levantou a mão. O senhor Olavo levantou novamente. O senhor Olavo, consegue ligar o microfone? Não? Não? A gente está novamente agora, por favor. Agora consegui. Eu gostaria de fazer um questionamento aí para o Wilson. Na gestão anterior, nós aqui do Grande Conselho Municipal do Idoso, fizemos um pedido aos vereadores para que ele colocasse verba para o JOME. O JOME, existe uma lei aprovando, chama-se Jogos Municipais do Idoso. Ele foi realizado agora no dia 10, 10, 11, 12. E na próxima semana, esse pessoal que participou está indo lá para a Praia Grande para disputar os jogos regionais. Bem, a secretaria foi em busca desse valor que o vereador colocou lá no orçamento. O pedido foi de 6 milhões, 6 milhões dividido por 32 subprefeituras vai dar um valor abaixo de 200. Então, eu entendo que não é muito. Bem, a secretaria foi em busca desse dinheiro e ela não pôde usar esse dinheiro. Segundo as orientações que foram passadas, esse dinheiro a secretaria de esporte não poderia usar. Eu gostaria de saber de vocês o porquê, porque o vereador não dá essa informação para os vereadores. O vereador é o vereador Arnaldo Faria de Sá, ele é o presidente da Comissão Extraordinária do Idoso da Câmara Municipal. Então, foi feito o pedido, ele nos atendeu, colocou lá no orçamento 6 milhões para o Jome e 6 milhões para o programa Vendansar da Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte foi em busca desse dinheiro e não conseguiu. Ela teve que recorrer a outro vereador para que ele fizesse uma doação, uma emenda para que o jogo fosse realizado. O nosso questionamento é que nós somos uma cidade onde tem o maior número de idosos. Aqui na região leste nós temos uma população de mais de 4 milhões de pessoas, onde de 10 a 20% são idosos. E o jogo não sai lá do centro. ele foi realizado lá na Vila Clementino e não chegou na periferia. Então, o nosso questionamento é que toda a população da cidade de São Paulo participe e o dinheiro que eles conseguiram não era o suficiente para fazer esse trabalho. Eu gostaria de saber de você por que nós não pudemos mexer nesse dinheiro. É uma verba de 6 milhões encaminhada pelo vereador Arnaldo Faria de Sá apareceu no diário oficial a verba e não pode mexer. É essa a minha pergunta para vocês. Sr. Olavo, infelizmente não tem como te dar uma resposta de bate-pronta agora com esses números orçamentários. deixe algum contato o e-mail o telefone para a gente entrar em contato com o senhor posteriormente, por favor. Eu não tenho aqui como colocar meu telefone ou meu e-mail, mas eu posso o e-mail você já deve ter na gestão anterior, nós conversamos, você me mandou os relatórios que eu pedi. Tá bom, Meu nome é olavoassoares arroba gmail .com Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou anotar esse ponto e a gente vai atrás dessa informação e acaba entrando em contato com o senhor posteriormente, tá? E agora de imediato fica difícil dar uma resposta mais detalhada em cima disso. Eu queria só fazer uma pergunta para a senhora Vera. Senhora Vera, só confirmando os números das propostas são 1867, 1869, 1870, 1871, faltou uma, eram cinco. Então, eu vou verificar aqui que eu estou com o meu arquivo aberto. 1870, 1867, 1871, 1869, ah, é a 1869 que está repetida, são quatro, tá bom? Ah, tá bom. É, eu que constatei aqui que a 1869 está repetida aqui. acho que está repetida aí também. Tá bom, para nós só aparecem essas quatro mesmo que o Samuel citou. Samuel, não temos mais interessados, né? Não há novos inscritos, mas alguém gostaria de se manifestar? Pode falar de novo, não tem problema, mas a gente tem um período máximo aqui, né, de duração da audiência, temos mais 20 minutos, na verdade, 25 minutos até o horário previsto. O senhor subprefeito também, se quiser fazer uso da fala, algum comentário, fica à vontade também. muito bom, Wilson, quero agradecer a participação do Ronaldo, na realidade, do seu Olavo, a Sônia, a Vera, as propostas deles, por eles encaminhadas, e a participação também do Ivanilda, enfim, do seu Olavo, eu vejo que eles, todas as propostas dele é sempre procurando e buscando aí o bem-estado dos munícipes, eu como subprefeito, eu só tenho que agradecer a participação deles, e eu vejo que as propostas aqui são bastante interessantes, com relação à questão da melhora da qualidade da água dos corgos, nós já temos aí para informar que o corgo dois irmãos, a Sabesp, já também fazendo as intervenções, você vê que já tem até peixinhos lá nesse corgo, enfim, o corgo Maguaguá, também o Ponte Rado, são todos eles que têm que entrar nesse projeto, enfim, a Sabesp tem feito a lição de cada deles. com relação à questão da manutenção da ciclofaixa, também implementar mais a ciclofaixa na nossa região também, as propostas são propostas interessantes, eu não tenho dúvida nenhuma, com relação a essa outra, essa proposta feita por parte, acho que foi da senhora Sônia, acho que foi da Sônia exatamente com relação à questão do que era luxo, para levar até a USP Leste, na questão da ciclofaixa, é interessante também, porque aquele bairro bastante carente naquele trecho e região, eu vejo aí essa proposta do do seu Evanido com relação à questão, aí como eu já entrei comentando, falando da dessa implantação de uma equipe de abordagem na nossa região, nos grandes distritos, que é Ponte Rasa e o Hermelino Matarazzo, de fato, a gente observa que a cada dia, eu junto ali com o pessoal da Ciência Social, a gente observa e a gente vai pontuando algumas coisas, então seria interessante, não obstante eles terem lá os seus agentes, que muitas das vezes vai conosco nessas ações que estamos fazendo para diminuir o sofrimento de todos eles nas madrugadas frias, a gente tem levado em parceria com alguns supermercados do setor, aí da região, enfim, a gente ali temos levado alimento, um caldo quente, uma marmitex, enfim, para exatamente aquecê-los nas madrugadas e que não tenha, que não tenhamos nenhuma morte nesse período, porque de fato a questão da situação do morador de joelho é bastante complexa, hoje na capital a gente tem estudos que chegam a 30 mil moradores em situação de rua, então é muito complexa essa questão. o senhor Olavo sempre com a questão da questão do idoso, realmente a gente tem que estar sempre atento a esse quesito, porque de fato a nossa população vai envelhecendo e é um grande percentual que temos na Zona Leste, eu digo a cidade passagem no território em que eu faço parte, que eu ajudo a administrar essa cidade, são 210 mil habitantes, um território de 15 mil e poucos quilômetros quadrados, mas ele é bastante denso, então a gente vê e a gente tem esse contato com esses idosos, a gente tem procurado fazer com relação à questão também da acessibilidade, muitas pessoas com deficiências físicas, a gente procura aí nas esquinas, nas escolas, nas áreas centrais, a gente procura fazer lá aquele rebaixo para que os cadeirantes possam se locomover com facilidade, enfim, nós da superfeitura, nós somos atentos a todas essas questões colocadas por cada um dos senhores, eu sei que quanto mais a gente faz, mais aparece algumas coisas a mais a ser feita, mas isso é o papel do gestor, está sempre procurando melhorar, a qualidade de vida dos munícipes, portanto, quero nesse momento me colocar à disposição de cada um dos participantes dessa audiência pública e dizer que realmente a cidade, ela requer a cada dia mais, é claro, que o governo central e com a secretária da Fazenda juntamente com o núcleo, o comando central que é o prefeito Ricardo Nunes, ele que tem feito um excelente trabalho na capital, requer cada vez mais estudos e procurar cada dia mais aplicar bem os recursos para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor numa metrópole como São Paulo que é muito complexa e já ser administrada, então, eu tenho feito a nossa participação ali no trecho do Edo Armerino no Ataraz, naquele território, enfim, me colocar à disposição dos senhores, quero agradecer a participação de todos, você, Wilson, foi com muita presteza fazendo a mediação dessa audiência pública, eu aqui atentamente ouvindo, enfim, e aí eu quero dizer para você, Ivanildo, que eu estarei presente em todas elas, se Deus quiser, estaremos atentos, porque é de interesse nosso, que vê o que, quais são as propostas para a nossa região, e as que forem contempladas, com certeza, a gente vai trabalhar muito a Fingo para poder satisfazer aí a, não só a vontade única sua, mas a de vocês, que aqui apresentam as propostas, mas é para o bem de todos os municípios que na região moram, então, o meu forte abraço a todos, um final de semana a todos, e o Wilson, estamos aqui à disposição pelo E-mail em Mataraz, qualquer coisa, responda a gente aqui como gestor público, um abraço a todos. Obrigado, nosso geral, muito obrigado pelos pontos colocados, agradeço muito pela sua participação, disposição em estar aqui sábado, 10 da manhã, a gente sabe que é difícil a agenda de vocês, de todo mundo aqui também, agradecer muito a participação, a disposição de participar da audiência. Pessoal, acho que é isso, todos tiveram espaço para falar, colocaram seus pontos, e dá para a gente encaminhar para o encerramento, né? A gente teve bons pontos de discussão aqui, anotamos tudo, vamos levar isso para frente, para os responsáveis, e eu acho que dá para a gente encerrar, né? Ok, pessoal, bom dia, então, agradeço novamente a presença de vocês, o evento foi gravado, vai ficar disponível no YouTube da Secretaria da Fazenda, para quem quiser dar mais uma olhada, interessados em geral, a gente tem um calendário extenso hoje ainda, temos mais cinco audiências, até o final desse sábado, amanhã tem mais audiências também, enfim, a gente vai longe ainda nesse calendário. Então, agradecer novamente a presença de todos vocês aqui, muito obrigado, e um bom dia a todos, bom final de semana, enfim, até mais. Para você também, boa sorte nas próximas audiências, um abraço. Obrigado, Silvioel, Olavo, Vera, enfim, bom dia a todos. Bom dia. Eu vou encerrar a gravação aqui.